Mano, o novo sistema de emblemas chegou aí no servidor avançado e eu vou trazer pra vocês como tá funcionando tudo, tá? Tô em live agora na Twitch, no meu canal 2, caso você queira ver esse tipo de conteúdo aqui antes de todo mundo, né? Quando eu gravo em live, às vezes eu gravo off-live também, é só olhar na descrição, beleza? Esse vídeo provavelmente deve estar indo pro YouTube sem edição também, tá? Então deixa o like, se inscreve aí, compartilha, cara, porque aí o pessoal vai acabar aprendendo aí sobre o novo sistema de emblema Que eu já adianto pra você, cara, tá bom, mano, tá bom, tá? Cara, a gente tem que comparar o seguinte, tá melhor que o sistema passado? Muito melhor, cara, realmente tá muito, muito melhor Vai por mim, tá? O pessoal tava falando, ah, vai ser caro, vai ser caro Não, galera, tá? Realmente, tipo assim, a Montu não vai dar de graça igual o LoL O sistema do LoL é brabo, tá ligado? Você personaliza tudo do jeito que você quiser lá na tela mesmo Porque o foco é bem na gameplay, né? O Bangas, eu tenho impressão que ele não foca tanto na gameplay assim A Montu, ela liga mais pros frufru, tipo, o perfil aqui A rede social, né? Porque, por exemplo, as contas tem social aqui, pá Acho que eu sinto que a Montu liga mais pra isso do que pra gameplay em si Mas ficou melhor, cara, ficou melhor E, mano, já fazer aí um adendo aí nesse vídeo, mano Pra pessoa que me deu essa conta aqui, mano Eu ganhei essa conta, tá? Eu já vendi a minha main, então eu tava sem server avançado Essa conta caiu no meu colo, mano Simplesmente essa conta caiu no meu colo Se você quer saber mais sobre No canal de Cortes Lives Vai ter um corte lá, tá? Então, mano Enfim, vamos que vamos pro sistema de emblemas Que você acessa aqui no Preparação, cara Que é o mesmo lugar onde tava antes, mano Eles tiraram todos aqueles frufru Aqueles... Tá ligado aquele... Aquelas imagens, aquele bagulho Mano, eles tiraram tudo, mano E eu adorei, véi Porque fica muito melhor assim É muito melhor simples, ó Por exemplo, aqui você tem os feitiços Aqui você tem as builds Assim, mano, é muito mais fácil Muito mais intuitivo Muito mais simples de entender Do que todo aquele... Aquele frufru que a Monton tinha colocado Tinha ficado bonito? Tinha ficado bonito Eu concordo, mas tipo assim Eu já jogo jogo há muito tempo Pro iniciante Que ele vê aquilo É complicado, cara E melhor Você vai ter aqui planos populares, tá? Isso aí quando vir vai ter Tipo... É tipo top, cara Tipo, você vai ter... Você tem as Pro Builds aqui, né? Aí você vai ver aqui a Pro Builds A taxa de vitória do... É o player, né? A taxa de vitória E quantas vitórias ele tem, mano Tá? E aí vai ser a mesma coisa Os talentos, cara É muito mais fácil Muito mais simples Aqui, ó Já tem até os planos Pro aqui Né? É a mesma coisa, cara Tipo assim É só copiar, mano É muito mais fácil, tá ligado? É muito melhor E isso é muito legal, cara Parabéns aí pra Monton Eu preferi mil vezes Essa interface do que a outra, tá? Então já é O que mudou aí Já é um ponto positivo, tá? Então, basicamente, ó Você vem aqui Você vai ter três slots, tá? De emblemas Igual você tem Três slots de build E tudo vai ser envolto Ao nível de sua conta, cara Tá? O nível da minha conta Ele tá dez Atualmente, tá? E aí o que acontece, cara? No nível dez Você tem pouca coisa desbloqueado, tá? Aqui você desbloqueia os slots No nível três e dezesseis, tá? Os slots pra você ter outros emblemas E você desbloqueia os slots, né? Em campo de batalha No nível 14 Ah, Rick Mas vão ter que jogar Até o nível 14? Sim, cara Você que é iniciante Você vai ter que jogar Até o nível 14 Mas não é difícil De chegar até lá, tá? Não é difícil De chegar até lá E, cara Pra quem já tá Há muito tempo no jogo Cara, vocês já vão estar Praticamente tudo liberado, velho Tá? Vocês já vão estar Com tudo liberado Eu já já falo na moeda, tá? No nova poeira mágica Mas vocês vão ter Meio caminho andado Você que já é player antigo Você que já tem a conta ali Minimamente upada, cara Tá? Então você realmente vai Dar um passo à frente aí De todo mundo Seguinte Como que vai funcionar A partida aqui? Na hora de editar Você... Cara, é muito simples O intuitivo, cara Você tem quatro slots, tá? Isso aqui também é um slot Um, dois, três Quatro slots, mano Simples Rápido Fácil Tranquilo, mano Muito tranquilo, tá? O primeiro slot Você vai escolher Qual o emblema você quer Emblema de defesa sólida, né? Que é basicamente o emblema tanque Ataque destemido Emblema soldado Explosão rápida Que é o emblema assassino Físico Magia arcana Que é o emblema mago assassino Tiro preciso Que é o emblema DC Ou então o buff e suporte Que é o emblema sup Você escolhe qualquer um deles Cada um deles dão atributos, tá? E esses atributos você não precisa mais upar, mano Isso é foda, cara Você não precisa mais upar Você libera as coisas com o nível de sua conta, cara Você não vai gastar nada com isso, mano Ah, mas o nível máximo é no nível 25 Beleza, cara Realmente, tá? Você vai ter aí um trabalho pra upar, mano Mas se você for parar pra pensar, cara Você prefere gastar Tipo, é... Ticket em emblema Você prefere gastar É... Ticket em poeira mágica BP pra pegar ali Poeira mágica E gastar BP pra upar cada nível de emblema Em cada emblema Ou só simplesmente jogar ali Tranquilinho e subir, mano Mano, você só vai jogar, mano Tipo, você não vai gastar nada mais Você vai poder focar seus tickets na roleta Você vai poder focar seus tickets aí em outros lugares Claro, você pode gastar ainda pra comprar um novo orb, né? Você pode gastar pra comprar Mas não é muito melhor você upar aí os atributos É... Os atributos via... Via... Jogo? Você joga e você upa, mano É muito melhor, cara É muito melhor do que você gastar BP e poeira mágica, tá? Então é outro ponto positivo, velho É... Provavelmente, você que tem tudo pado Você já deve ter... Vai receber os orb aí pra comprar todos os talentos, tá? Se eu não me engano, sim Você já vai receber todas as moedas aí E fora isso... É... E fora isso, você aí vai ter... Se o seu nível da conta já é 30 Você vai ter tudo liberado Todos os slots Todos os... Todos os atributos Que é o meu caso, no caso, né? Então, tipo, eu já vou estar com tudo liberado Muito simples, tá? Até na minha Smurf já tá... Ela já tá level 1, Celestial Então, eu já vou estar com tudo... Tudo liberado, mano É muito mais simples assim, tá? Enfim, vamos ver como que vai ficar... É... Os atributos aqui, tá? Os talentos em si Você tem 3 slots de talentos, tá? O terceiro ali seria o maior, tá? O mais... O mais forte ali Seria o terceiro Mas nos primeiros você tem alguns aqui, beleza? Ainda está caro para comprar, galera Ainda tá caro Eu não sei quanto que custa esses aqui, tá? Mas tá caro ainda, tá? Tá caro Porém, mano, é aquilo É muito melhor você poder escolher Qual você vai comprar É muito melhor você escolher qual você vai comprar Qual ali você vai encaixar na maioria... Mano, você joga de assassino, tá ligado? A maioria dos assassinos, mano Vai ter ali o quê? Joga de assassino AD, né? Sei lá, você tá um pool de Hellcurt Você joga muito de Ling ali Eventualmente um ADC Mano, você pode... Você pode simplesmente vir aqui E comprar, por exemplo, um chance de crítico, né? Ou então, penetração Tá? Assassino usa muita penetração, né? Muita penetração Você... Os assassinos fazem Ling faz penetração Hellcurt faz penetração Qualquer herói é assassino, cara Ai, abusa Tá? Aí, mano, você vem aqui E compra penetração adaptativa Por 5 mil Você vai poder usar em vários heróis, mano Não vai ser em todos Claro que é legal ter todos Mas isso é com o tempo, mano A Montun, vocês conhecem Não dá pra elogiar demais a Montun Você tá ligado que Ela faz merda pra caramba E ela não ia deixar todos os talentos liberados Infelizmente, tá? Mas, enfim Ainda é melhor dessa maneira Do que da maneira atual Fora que você tem muito mais opções De personalização, mano É isso que você tem que ter em mente, mano Você pode personalizar De maneira muito mais vasta Os heróis Né? Do que você poderia antes E aqui também é separado por categoria, tá? Por exemplo As vermelhas são de ataque As de defesa são amarela E as azuis são de utilidade, tá? Por exemplo As de utilidade Você ganha 25% de velocidade de movimento adicional E 12% de ataque adaptativo, cara Aqui você vai ter ataque E você vai ter velocidade de movimento, tá? Um que eu acho legal que vai ser esse aqui Cyclops, cara Nesse aqui você ganha 5% de redução de recarga E 5% de movimento adicional Brabo, mano Esse aqui pro Cyclops é brabíssimo, mano Esse aqui pro Cyclops é muito bom, cara Tá? E o emblema mago? O emblema mago Ó, o emblema mago O emblema mago no level máximo Já vai dar 5% de redução de recarga, né? Ele já vai dar 5% de redução de recarga ali Vai dar poder mágico Regeneração de mana Beleza Aí você vem aqui E coloca esse aqui no Cyclops, cara Você vai ganhar velocidade de movimento E redução de recarga Muito bom, cara Pro Harith, ó O Kuro falou também Pro Harith Vai ser bem legal, cara Tá? Pra quem joga de Harith Jungle ainda, né? Eu gosto do Harith Jungle Tá? Então, você vai poder personalizar Ah, não quero tempo de recarga Mano, você pode buildar ataque, cara Tá? Vai ser adaptativo Aqui é poder ataque físico Ou ataque mágico Vai depender do herói aí, tá? É... Olha lá Determinado pelo maior Valor de ataque físico E poder mágico do herói Então, é ataque adaptativo Muito bom, cara Tá? Você pode escolher aqui Chance crítico Esse aqui é muito bom, velho Olha como que esse talento É melhor do que os emblemas Que a gente tinha antes, cara Velocidade de ataque E chance de crítico, velho Isso aqui no Ling É muito bom, mano Você com esse talento aqui No Ling, mano Tipo, o Ling já é todo Focado no crítico Ele já é focado no ataque básico Você ainda vai ter 5% De chance de crítico Logo no começo Vai te ajudar a farmar Tá ligado? Então, mano É realmente muito interessante É muito melhor do jeito Que tá agora, tá? Você vai ter uma vasta Opções de personalização Do que antigamente, tá? No segundo aqui Já fica melhor ainda, mano Por exemplo Esse aqui é o da lojinha Tá nerfado, tá? O que a gente O emblema de lojinha Que a gente tem hoje Ele é melhor Do que esse daqui Mas você tem que levar Em consideração outra coisa, cara O emblema da lojinha Geralmente é um talento completo, mano Agora você pode ter O emblema da lojinha E isso também tem o queimação, cara O queimação deve estar aqui Não, na verdade O queimação não tá, né? O queimação deve ser Em algum desses aqui, ó Deve ser algum desses aqui Não faço ideia, cara Mas enfim Tá? É Você tem o emblema da lojinha Que era um talento maior E você vai ter Mano Esses aqui são emblemas absurdos, cara Esses últimos aqui São absurdos, cara É realmente só Talento brabo mesmo, tá? Você tem vários aqui Que São muito interessantes Não é o foco do vídeo Tá? Eu vou trazer Tudo isso aqui Talento por talento No canal Mano, então se inscreve Ativa as notificações Eu vou trazer talento por talento Aqui, cara Tô pretendendo trazer Se pá, eu gravo amanhã E tipo Vocês tão vendo esse vídeo Provavelmente no dia 19 No dia 20 deve sair Eu vou ler talento por talento aqui Tentar explicar talento por talento E, mano Vocês vão ver que Mano, é muito melhor Vai por mim É muito melhor do jeito que tá Do que Que tava anteriormente, tá? Isso aqui é pra dar um ânimo, né? Num jogo que tá tão ruim, velho Tá? O jogo que tá muito ruim Aí quem sabe Dar um ânimo a mais aí O pessoal estudar mais um pouco o jogo E vai por mim Tem muito talento bom Tudo caro, tá? Novamente É tudo caro Né? Tipo É 5 mil aqui Esses aqui devem ser 10 mil cada um, né? Esses terceiros aqui Deve ser 10 mil cada um Mas, enfim Vida que segue A gente aceita aí E vamos que vamos, tá? Mano Rick Quando que vem Essa atualização? Provavelmente 3 a 4 dias Antes de resetar a Season, tá? Não sei quanto tempo falta Pra Season acabar aí Creio que uns 40 dias Por aí Né? Acho que sim Uns 40 dias Então Final da Season Tá? No finalzinho da Season O Moutinho libera Atualização gigantesca Com patch notes Quando vem patch notes Vou trazer também Ela libera um patch notes absurdo Libera rework de vários heróis Até então Tá liberado o rework da Leslie Do Guzion Tem mais um? Não tem? Não lembro qual que é o outro rework Que já tá aí Mas vai ter Vai liberar o rework E pá O pessoal treina E aí vem uma sezão nova Cara, realmente É aquilo A gente tá num momento ruim do jogo Tá? E esse tipo de atualização é bem legal, cara Realmente acho bem legal E mas o que mais Mano O que mais realmente Ficou brabo aqui Aqui é muito simples de entender, cara Isso aqui tá muito mais simples de entender Tá muito melhor Tá? E é isso, cara O pá tá muito melhor Vai, mano, cara O que foi legal pra mim É isso aqui, tá? Esse é O emblema Os atributos do emblema Só com o level da conta É muito bom Vai por mim Vai ajudar muita gente aí, beleza? E mano Enfim O vídeo fica por aqui Se você gostou Deixa seu like Escreve aí embaixo Pra não dar aquela força No mais é isso Um forte abraço Fui É isso aqui É isso aqui É isso aqui